Hoje à tarde, um acidente foi registrado na saída da Universidade Estadual de Londrina. O acidente aconteceu na saída da UEL para a Avenida Castelo Branco. Tanto a moto quanto o carro desciam a rua, mas foram fechados por outros veículos que faziam a conversão. E aí aconteceu o acidente. Eu vinha vindo ali na minha, na minha preferencial. Aí, segundo a condutora do veículo que causou o acidente, disse que duas moças fechou ela com a bise, entrou, evadiu o pari, aí era para não bater na bise, ela jogou na minha frente. Aí no que ela jogou, a hora que eu vi que ia bater mesmo, eu tentei tirar para o lado direito, né? Tentei, tentei, não consegui, aí acabou batendo. Eu vi que eu ia bater mesmo, eu acabei me jogando ao solo para não cometer um acidente mais grave daí. Você se machucou? Ah, eu dei uma desfolada aqui, rasguei a camisa, mas aparentemente está bem, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem, não aconteceu nada, foi só susto mesmo.